Olha, do jeito que ele tá, eu acho que assim, não dá pra reformar, muito menos eu dar pra alguém, né? Eu acho que acabou por esse sofá. O que acontece com esse sofá? Nós adotamos um cachorrinho, ele acreditou que o sofá era, sei lá, um mastigador dele. E aí ele foi, começou a morder um canto, começou a morder outro canto. E aí, de repente, se a gente for ver, já tinha um buraco no sofá. E dependendo da pessoa, se for uma pessoa magrinha, ela desce, mano. Ai, eu gosto tanto dele. Não, já era. Português, claro, papo reto, final do sofá. O que é isso aqui? Aceita a destruição? Após anos de sofrimento, tá na hora de mudar. Por isso a gente tem um desafio para você. Começando com uma simples pergunta. Lauren, você aceita se livrar desse sofá? Sim, né? Me livra dessa. Lauren, você está frente a frente com o desafio de se livrar de vez do seu sofá. Misericórdia, acho que eu não dou conta. Porém, a gente ainda tem duas boas notícias. Além da gente te dar um sofá novo, vamos doar também um para o Exército de Salvação. E ajudar quem precisa. Uou, gente, muito legal. Bora destruir o sofá logo, então? Rudy, desce do sofá! Gostou do sofá novo? Gostei. Acho que o Rudy também vai gostar. Não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse.